E aí galera, beleza? Hoje vamos levar nosso Gol Bola para fazer a suspensão a ar Depois de muito tempo parado aqui em casa, já tem quase dois meses esperando, né? Ficou sete meses de onde eu tinha levado para fazer a suspensão e não fizeram nada Ainda voltou com a suspensão velha, ruim, coisa foda, mano, fiquei muito triste, chateado Desde então, meu carro está guardado ali e agora eu vou estar mostrando para vocês Vamos levar ele e que se Deus quiser, agora dê certo para montar essa suspensão Tem que fazer uma gambiarra para a gente carregar ali a bateria dele Porque eu fui dar partida, ele está sem partida, que eu nunca mais funcionei o carro Do jeito que chegou está ali, ficou sete meses sem ligar, não tinha carga A gente deu a carguinha lá mais ou menos, só chegou aqui eu guardei Então a bateria dele com certeza não presta mais Vamos fazer uma gambiarra para poder funcionar Como eu vou fazer a gambiarra? Vou levar minha caixa residencial Ela tem a fonte, né? Vamos pegar, colocar ela lá, ligar a bateria do lado Fazer, não sei, fazer uma gambiarra para a gente poder estar funcionando o carro Olha aí o tanto de troféus Meus brinquedos Você está doido, gosta mais do que menino Tem vários e vários carros Olha o Golfão Vamos levar Só na gambiarra Cuidado com o Golzão Olha aí o G5 Daquele modelo O Brabo Agora é que são elas Vamos fazer aqui uma gambiarra para a gente carregar a bateria do Gol Olha só Todo empoeirado aqui dentro Desde quando a DCDT deu o grau nele A gente nunca mais nem passou um pano Só está aqui empoeirado Dá dó, família Olha só a sujeira Mas é aquilo, mano Tinha descrençado do carro Agora resolvi estar fazendo novamente E se Deus quiser Vai dar tudo bom Tudo certo Está só a poeira também Meu motor Nossa, cara Porque onde ele estava fazendo a suspensão Ficou de fazer Ficou com o capô aberto Então depois que finalizar tudo Novamente a suspensão do carro Vamos ter que Fazer outro detalhamento nele Se liga que está dando certo aqui Nossa gambiarra Nem precisa apertar não Só bater o alicate em cima Olha Aquele lá Como é que é? Esse aqui é o negativo Agora vamos pegar esse outro aqui E fazer ele no positivo Caraca Fiz só nas gambiarras Viu Pelo jeito a nossa gambiarra aqui Deu certo, hein Agora carregar um pouco Deu sinal ainda não? Ué, não vai dar mesmo não Esqueceu que nós está carregando Só a bateria Galerinha, eu gosto tanto dessas rodas Que eu tenho até Estepe delas Olha aí Até meu estepe é de VX2 Tanto que eu gosto dessas rodas Aí eu tenho outras ainda guardadas Que vai ser para fazer carretinha Então sim Você está doido Desse carro É o carro que eu gosto mesmo Guilhermão, conta aí Esse carro aqui, hein Para mim mexer nele é uma Rapaz, está complicado, né? Alguém gosta desse carro da família? Não, ninguém Todo mundo votando para vender Querem vender Mas o danador vai voltar para as pistas Vai voltar para as pistas Aí vai te tocar a ideia Mano Ninguém quer esse carro, velho Ninguém, ninguém Sabe que não tem apoio de ninguém Então fala, Danilo Vende esse carro Desfaz desse carro Para que você quer esse carro? Mas mano Golbola para mim tem história Foi meu segundo carro Eu gosto demais de Golbola Já tive vários E esse aqui eu quero Que ele faça história também Eu quero montar um som nele Eu quero deixar ele no grau Então não vou desfazer deste carro Vou montar ele Contra a vontade de todo mundo É o carro Para mim ele é o carro Passei aqui na borracharia Do chegado nosso Para trocar Uma roda Que ela lá está murchando E essa aqui eu acho que vai dar bom Tem que usar nosso step agora Mano É tempo demais Parada Acaba que dá ruim E o carro está ligado Se não desligar Talvez nem funciona Então vamos chegar Até lá na Império Suspensões desse Naipão Os meninos lá estão doidos Esperando esse Gol Agora vamos seguir viagem Porque Comecei a sair O pneu estava murcho E não queria segurar Mas ficou muito tempo murcho Agora Vamos que vamos O volante pode sair na mão Tem que segurar firme Mas vai Vamos deixar o bichão Do jeito que nós sonhou Família Você está doido É ruim demais A gente ter umas coisas A gente querer finalizar E não dá certo Mas é aquilo Tudo tem Tudo é pelos planos de Deus Então A gente tem que saber As coisas na hora certa Então assim Eu não falo nada Tudo tem seu plano Sua hora Para dar bom Passei lá na loja Onde meu carro ficou Durante sete meses Peguei o restante Da suspensão lá Eu tinha levado A parte de trás Da suspensão Para eles fazerem E era para Colocar somente A frente Daí então Está aqui Peguei lá a suspensão Agora Que no dia Não colocou No meu carro Está o eixo E tudo aqui As válvulas Só montar A traseira Chegamos aqui Galera Você está doido Até perdi a voz Já Nossa senhora Só bora Família Olha o homem O brabo Um dos mais brabo De Goiânia Que vai pôr a mão No carro Vai sofrer Está acostumado Família Eu rodei mais 30 km Com o pneu Muxo O pneu Não está segurando O ar Devido Como é que fala Ficou muito tempo Parado Se liga Pneu Delete Olha só Pneu Que tem 18 anos Foi daquele Fusca Da Devoluxo Cheguei Lohan Para você ver Meu pneu Foi Nós rodamos Uns 30 km Não estava Segurando o ar Quantos anos Você tem Guilherme 20 20 O pneu É 2 anos Mais novo Que você Vai perder Ele agora 18 anos Esse pneu Era do Fusca Rosa Da Devoluxo Valeu Valeu Está me devendo Um pneu Olha a paratizona Do nosso parceiro Rafael Rapaz A bicha Está bruta Viu Olha aí Saverona Olha só As rodas Dessa Saverona Que que é isso Mano As rodas Original Da Bocha Olha só Como ficou A furação Jogou Lá Para dentro Hilux Que é De um parceiro Nosso Também A bicha Ficou bonito Olha o blaisão Tem as naves Mano Está lotada A casa está cheia Lohan Mano Você falou Que não vai usar O meu eixo Né Porque o jeito Que foi colocada A chapa lá É muito perigoso Porque a gente Faz Uma chapa Que ela pega Totalmente Embaixo do eixo Soldado Para dar mais Segurança No serviço É totalmente Mesmo Então o que Que você vai fazer Com o meu Jogar fora Vendendo quilo Vendendo quilo Vai ser tudo Feito no ovado Melhor que tem Caraca mano Então daquele jeito Lá você não trabalha Nem pega Nem pega Aí ó O homem é enjoado Esse menino Cuida mesmo Dos carros Põe até proteção Todo cuidado É pouco Todo cuidado É pouco Né Essa Verona Ó um G4 Aqui G4 Mickey Ficou massa Mano A lentinha É só para esparrar Só para baixar Rapaz Olha o bicho Embaixa legal Rapaz O jeito da caixa Do bicho Tal do Fusca É louco Né Véi Todo Do primeiro Ao último É tudo loucura Cê tá doido Olha só E o bicho Baixa legal Lohan Demora na faixa De quantos dias Mano Você pegar um carro Para entregar Eu peço De umas duas semanas Porque é muito serviço Para não sair nada Mal feito Entendeu Aí a gente Pede duas semanas Para estar fazendo Um trem tranquilo Para o carro sair daqui E o cara só voltar Na revisão Geralmente o cara De outra cidade Tudo aí Não souber Então o cara pode trazer o carro É 15 dias Tá pronto Ou seja Às vezes fica pronto antes Você pede 15 Para você dar uma andada no carro Se só ganhar antes Eu estou em crédito Com o dono Com o dono Mas dependendo da pressa do cara A gente sai mais rápido Legal Até em um dia Ah foi 24 horas 14 horas 14 horas Menos de 24 Essa é a Sabeira Foi montada em 14 horas Ela é daqui da cidade mesmo? Ela é lá do Pará O cara veio rodando nela Pintou Aí saiu da Fabcar No domingo 9 horas da manhã Foi para a loja Quando foi 11 horas da noite Ele foi embora Mentira Sério Eu e mais um Mano Então você foi até mais rápido O que é esse cara Que monta o som Que vai fazer em 24 48 Desafio meu e dele Era com 24 Eu terminei com 14 Ou seja 10 horas Antes Vocês Viu isso O cara é louco Isso aqui é cliente meu Viu Que eu mandei Vizinho meu Vira e média Eu estou mandando cliente Toda hora eu mando mensagem Então Cliente do AMBM Foi por mim também É aquilo Vai mandando Você vai ver que o serviço É bom Qualidade Tem quantos anos Você está de mercado? Vai fazer um ano Dia 13 de setembro Ou seja Nem um ano tem Carro na rua É mato Você tinha outro galpão Tinha outro galpão Lá cabia 6 carros Tivemos que mudar Que aumenteu O número de funcionários E a demanda de serviço Aumentou Eu acho que o lugar maior Aqui cabe quantos? Nós já colocamos 24 24 carros Menos de um ano De loja Menos de um ano Graças a Deus Tamo aí Aí pra você ver galera Se o cara trabalha bem O cara trabalha certo Não tem igual não Olha aí Já vamos deixar registrado aqui Não corta meu carro Esse carro Eu tenho o maior xodó Por ele Os caras pegam os carros Novos E corta Isso aí é sem corte Sem corte Nessa altura? Nessa altura Mentira mano Eu pra mim Ele era todo picotado Coitado Você é doido em corte Eu sou enjoado O meu é veinho Eu não quero corte Mas vai ficar top Vai ficar top Vocês aguardem Vai vir um roletinho Softinho As vezes os dois Travados As rodas mais em bira Pra montar São essas né Eu acho linda Olha o tanto Dois dedos pra fora É Aqui onde nós jogamos E o dono não veio E o dono não veio Mano Vocês veem o tanto Que eu gosto dessas rodas Ah Tá trancado Até meu step São elas Eu tenho mais lá Que ou seja Agora que eu tiver a carretinha Eu vou carregar a carretinha Com as rodas VX2 Vai rebaixar a carretinha Ixi Vai rebaixar até a carretinha A carretinha eu aceito corte Aí Vai encostar no chão Então é isso Família Eu vou deixar meu carro Aqui Num dos melhores Mano Você tá doido Macho Desde quando você abriu Eu te acompanho Desde o primeiro mês Vou mostrando os trabalhos Do cara Todo mundo que eu já mandei Já mandei No mínimo 10 clientes Colocando pouco Alguns já reclamou? Nenhum Nenhum E todos entram lá E falam Danilo Parabéns Você me ensinou Um cara bom Acabou que Eu que vacilei Me ter trazido o carro Pra você Eu fui iludido Mas Tá na casa Tudo tem a hora certa Deus sabe o que faz Tá aqui na casa E vamos Quero ver essa casa Cheia Não Cheia já tá Eu quero ver Cada vez mais Só carro Então brigadão Tamo junto Tá em suas mãos Deixa comigo Que o resultado vai ser bom Aí sim Que o resultado vai ser bom Que o resultado vai ser bom Que o resultado vai ser bom Para a toda a vida Obrigado.